A Praça da Concatedral já vive o clima junino. Alguns food trucks já ocupam o calçadão que está sendo decorado com bandeirolas e toda a decoração típica dos festejos. A quarta edição do Arraiá de Beltrão inicia nesta quinta-feira e há uma promoção da Prefeitura de Francisco Beltrão, Câmara dos Dirigentes Logistas, Exército e Sebrae. O objetivo é proporcionar lazer à comunidade e, claro, movimentar o comércio local. É uma festa gratuita, o pessoal vem para o calçadão, se diverte, né? As comidas, então, todos os preços bem acessíveis, então pedimos aí à população que no dia 22, 23 e 24 venha aí no calçadão e aproveite essa festa aí, o Arraiá de Francisco Beltrão. O Arraiá segue até o próximo sábado com apresentações gratuitas todas as noites de instituições municipais e shows musicais. Além da programação no calçadão, o Arraiá de Beltrão conta com outra atração que deve movimentar o comércio local. É o segundo concurso de vitrines caipiras. A competição premia em dinheiro as três vitrines mais criativas e, com isso, gera uma atmosfera alegre e estimulante que traz impacto positivo para o comércio local. Essa loja de roupas foi a vencedora do concurso passado. Para este ano, além da decoração que está sendo montada, atrações gastronômicas devem atrair a clientela. Nós vamos preparar algumas comidas típicas, tem cafezinho que todo mundo gosta, bem conhecido o cafezinho da Yellow. A gente fez um chazinho e entrou no clima aí com a nossa vitrine, né? Está bem Arraiá aqui dentro. Com certeza isso movimenta o comércio e cria toda essa magia, né? Movimenta muito e é muito legal receber o público nesse clima, né? O povo já vem animado, nossos clientes já adoram essa festa, né? Vem mais animado, compra mais. Isso aí, vem mais animado e compra mais.